Estamos aqui no Sesc, ó! Sesczinho maneiro. O nosso quarto é qual, Júnior? Ah, é! A CIDADE NO BRASIL O que é? Falaram o quê? Mamá! Ah, você tá fumando? É! Mamá, elas comeram muito, mamá! Aqui são piscinas aquecidas, ó! As duas são piscinas aquecidas! Aqui é o estádio, ó! Olha o tamanho desse estádio! Muito legal, ó! É imenso, ó! Aí tem a academia! Muito bacana! Espaço muito bom! É bem amplo para criança, então! Poxa, é uma maravilha! Aí eu falava, pai, me empurra forte! Aí eu, pai, me empurra forte! Lá tem cinema, gente, ó! Cinema, palco! Galera, aqui é o teleférico da Praça do Suspiro Vai até lá em cima do morro Vou mostrar pra vocês ali de pertinho Só um segundinho Esse teleférico aqui, ó! Vou tentar acompanhar aqui com vocês Ele vai até lá em cima do morrão Lá em cima, onde tem um restaurante Onde tem... Na época, antigamente, uma boate lá Eu não sei se agora ainda tem Acabei de informar aqui embaixo Que lá em cima tem um boliche, tá? Tem um boliche Aí você tem essa cadeirinha Que te leva até lá em cima do boliche E no restaurante também Aí passa aqui em cima, aqui, ó! Vai embora! Vou mostrar pra vocês aqui um pedacinho Vai passar uma cadeirinha aqui, ó! Vai embora! Vai até lá em cima do morro Vou tentar fechar lá um pouquinho pra vocês Muito legal, né? Muito bacana, né? Entramos antes de ir embora, ó! Numa lojinha aqui Aí tem essas arvorezinhas Tá 14 reais E aí, o Jô não achou muita coisa barata? Tudo tá caro Tudo caro Tudo caro Também achei Ui! O que é? Está aí fora? É? O que é? Está aí fora? Está também Ah, está comprando Tá Ui! Nossa! Isso aqui é de papelão, ó! Isso aqui é papelão R$ 9,90 Ó! Essas plaquinhas Eu achei lindinhas O preço está acessível Tem escrito Paz Fé Família Uma gracinha Tem esses calendários aqui Que eu também acho muito bacana É bom pra dar de presente, ó! R$ 39,99 Tem também esses vazinhos, ó! Tá vendo? Ó! Esses arranjozinhos Muito bonitinhos R$ 27,99 Tem uns maiores Tá vendo? É um pouquinho mais caro Ali o patrão ali na frente Ó! Aqui é o centrão de Friburgo Ali na frente é a praça Vamos Estamos procurando um lugar pra Comer E depois Partir Essa é a praça principal De Friburgo Olha, é bem extensa Aí final de semana Tem mais barraquinhas E é isso, minha gente Esse é o lugar agradável Chamado Friburgo E chegando no final da viagem Passeamos bastante aqui pro Nova Friburgo A gente vai encerrando esse vídeo aqui pra vocês aí Tá bom? Foi maravilhoso Forte abraço aí Fiquem com Deus Curtam Compartilhem E comentem Até mais Se inscrevam lá no canal Até mais Tchau, tchau Até logo Bom dia, galera Beleza? Vou fazer esse trabalhinho aqui hoje Limpeza desse ventilador E limpeza daqueles dois ventiladores ali Limpeza daqueles É, galera Tô aqui dando uma limpeza nos ventiladores Aí eu olhei pro lado Olha aqui Sardinhazinha Pra gente almoçar Show de bola Sardinha É Agora vamos papar na paz Só pra mostrar aí que ficou pronto Esse tá limpo Limpinho Tchau 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 Tchau